A gente tem muito mais acesso a todos os filmes, trechos de filmes e a gente tem muito mais acesso a conseguir editar, mudar e recriar e fazer coisas que, em outros momentos, era uma coisa que a gente ficava em uma posição muito mais passiva. E também o cinema instrumental tem um aspecto que, em alguns momentos, muitos dos seus procedimentos são assimilados pelo cinema comercial e transformados em procedimentos corriqueiros. Também acontece isso.